Música Música Eu já fui de você, pai, eu já fui de você Meu amor é mal, esquece que eu já fui de você Eu já fui de você, pai, eu já fui de você Você não foi de você, pai, eu já fui de você Quando foi minha paixão, meu pensamento sai, sai do meu coração Nós somos então